O ex-deputado federal Roberto Jefferson teria disparado contra policiais federais que cumpriam o mandado de prisão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse que não pretende se entregar e se sente humilhado pelo presidente do TSE. Jefferson diz que não existe crime de opinião em nosso país. Ele criticou duramente a ministra Carmen Lúcia, mas não pichou o edifício em que ela reside, nem a ameaçou de qualquer coisa. Foram apenas afirmações, palavras. Ele deveria ser processado na forma da lei. Ao contrário disso, fez-se uma nova determinação para que ele fosse preso. O ex-presidente do PTB diz que não pretende voltar para a cadeia. O clima é tenso e há muito desespero na sua residência. Aguarda-se desdobramentos a qualquer momento. Tony Rodrigues, Além da Notícia.